O Congresso Nacional deverá se debruçar no ano que vem sobre a regulamentação das redes sociais. Um caso recente aumentou a pressão sobre deputados e senadores, o suicídio de uma jovem vítima de divulgação de fake news envolvendo um influenciador. Nas redes sociais, o Whindersson Nunes disse que costuma ser alvo frequente de fofocas e que quando as publicações envolvendo uma estudante começaram a surgir na semana passada, ele desmentiu o caso, mas não se pronunciou para evitar mais repercussão. Eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Jéssica Canedo, de 22 anos, moradora do Triângulo Mineiro, foi encontrada morta na última sexta-feira, depois que conversas falsas de supostos flertes entre ela e o Whindersson foram publicados em perfis de notícias sobre celebridades. A jovem foi alvo de comentários de ódio e chegou a escrever um longo texto negando tudo e pedindo a retirada do conteúdo do ar. A situação saiu do controle quando as falsas conversas foram publicadas pelo perfil Choquei, que somente em uma rede social possui 21 milhões de seguidores. Em nota, a assessoria jurídica do Choquei disse que lamenta o ocorrido e alega que não ocorreu nenhuma irregularidade na divulgação das informações. Nega ainda que tenha responsabilidade no caso. O episódio aumentou a cobrança por leis que possam punir perfis em redes sociais que possuem grande alcance na sociedade e que não respondem a regras de responsabilização, como acontece no jornalismo profissional. Pelas redes, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que a irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos nela propagam têm destruído famílias. E reforçou que a regulação das redes sociais é um imperativo civilizatório. O resto, afirma o ministro, é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. Ao longo deste ano de 2023, parlamentares tentaram avançar com um projeto de lei para coibir e punir as fake news nas redes sociais. Mas a proposta não andou devido à resistência de parlamentares da oposição e de plataformas digitais alegando censura e cerceamento da liberdade de expressão. O relator do projeto, na Câmara, defende a urgência de enfrentar o tema. O certo é que nós temos que ter uma lei, uma lei que seja dura, que responsabilize aqueles que atuam na internet, estimulando o discurso de ódio, violência e até mesmo induzimento ao suicídio. A lei que nós propomos prevê esses mecanismos, de modo a que as empresas possam atuar impedindo a propagação de mensagens que tenham como efeito tragédias como a que nós assistimos, infelizmente, com a jovem Jéssica. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.